Botafogo e Corinthians, um jogo que promete tudo, migazinho! Promete tudo igual esse novo cenário! Caralho, tá de sacanagem, pô! Os caras acham que é brincadeira, pô! Parceiro, monetizou! Cara, faltam algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas ali, mas fala lá, cabe uma plaquinha de 100k? Cabe! Tô te falando, hein! Cabe é cabe, mas... E essa torcida do Botafogo aí, moleque? E essa festa aí? Pô, cara, eu gosto muito, inclusive! Me chama o sacanagem! Que isso? Cara! Fabio Santos! Jane uma coçada! Ó! Se você é Botafoguense, corintiano, flamiguista, tricolor, independente do seu time... Seja bem-vindo ao canal! Seja bem-vindo ao canal! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o comentário, Miguel! E já vamos pra esse react maravilhoso! Mas antes, Miguel... Toma, Alinho! Ah, não pode rolar! Não pode faltar! Não pode colar, não! Não pode faltar! Tá ligado? No novo cenário! A visita continua sem água! A visita... Gol de palpite? Palpitada? Vamos palpitar? Hoje eu tô sério, irmão! Tô sério, vou dar o palpite e vá pro reto! Fala! Não, começa tu! Vou ver o nível! Hoje vai ser 2x1, Botafogo! 3x2, Corinthians! 2x2! 2x2! Começa o jogo, Miguel! Vambora, ué! Tudo pra ser um grande jogo, Miguelzinho! Grande jogo... E tá lutado o estádio! Tá lutado! Tá lutado! Oh! Oh! Que isso! Cadê que eu vou acordar? Hahaha! Sempre tem alguém pra acabar com a gracinha! Tá ligado? Tá gravando! Que isso! Que bola! Mas é que... É... O cara tá lá, né, Miguel? Ah, é? Ele foi pago! Ele foi pago pra jogar! É, cuidado! Cuidado! Com o que tu fala! Calma aí, cara! Tá ligado? Eu e tu no tribunal... Oh! 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 Que isso! Gol lá! Foi gol! Que gol! Hahaha! Não, mas peraí! Foi gol do Soares... Eu... Eu... Que Soares, doidão! Do Tiquinho Soares, pô! Ah, Soares! O Cacho pegando essa bola, faltou só um Tiquinho! É! Eu tô... Hoje eu tô pra essa! É o Pitbull, pô! Os Pitbulls doidos! Pum! Eu nunca vi um gol de cabeça bonito igual esse, pô! Cara, é a primeira vez... Então não faltou um Tiquinho pra poder ser gol, não! É! Guarda o Tiquinho pro gol! E faz o seguinte... Segue o Líder! A grande verdade é essa! Vem cá! Vem cá! Agora a nota próxima! Estamos próximos! E o Botafogo, hein? É brincadeira, hein, ô Brasileirão! Ah, Botafogo! Botafogo! Calma aí, pô! A tropa tem família, pô! Por resto! Tá ligado? Vai jogar a Premier League, pô! Se for pra ganhar tudo, eu vou jogar a Premier League! Quer esculpa já geral, pô? Fala, tu! É... Tu não gosta de ver o Botafogo assim, depois de anos? No seu... Devido lugar? Claro, o Botafogo merece, cara! Pô, eu... Eu sou grande... Chorou! Chorou! Calma, calma! Calma, calma! E o Cássio se lesionou, hein? Aí... É o vento mesmo! Pô, demorou pra caraca, Tiquinho! Faltou só um tiquinho pra acertar o passe! Aí nós vamos ficar a partida toda... Jogando essa no ouvido público! Que bola, hein, Botafogo! Tá brincando de jogar um futebolzinho! Essa é igual a minha mandinha, olha com esse cabelo! Ai, meu Deus! Mais um pra conta! Mais um pra... Cara! Caramba! A bandinha! Qual o nome aqui? Porra, parece um camaleão, pô! Uma hora eu sou o Júlio Costello, uma hora eu sou o Thiago Silva... Porra! Acho que tu tem um pouquinho de cada um! E lá vem o Botafogo! O Botafogo vem... Ó, e vai dar pedido! Bate! Bate! Bateu! Cara! Essa bola veio parar... Pega ali! Pega ali! Pega ali! Pega ali! Que magia, mané! Toca a bola! Chutou! Que isso, mano! Cara sozinho aí, mano! Já é a segunda vez que o... Júlio Alberto! Júlio Alberto não toca! Mas a outra foi o Roger Guedes, não foi o Júlio Alberto! Não, foi o Júlio Alberto também! Ah! É por isso que os time da Europa amassam, Miguel! Só dá Botafogo, pô! Vira o jogo! Que isso? E chute! Hum... É o Cássio! Ih! Mais um! Mais um! Mais um! Mão! Meu peito! Meu peito! Meu peito, irmão! Abdômen! Essa bola é aquela que... É aquela que você... Fala assim, bateu! Aí, 5 segundos depois, sai todo o ar do teu pulmão! E tu não sabe o que fazer! Aí tu fica igual um porco tentando achar ar! Tá ligado? Verdade é essa! É nesse pic, Miguelzinho! Quem já tomou uma bolada, comenta eu! Eita! Que isso? Que isso? Esse bike! O Botafogo! Aí! Deixou eles fazer... Ó o Botafogo! Que isso? Que isso? Deixou eles fazer alguns bicicletas! Caraca! Moleque! Aí, papurreto! Parecia até vôlei com a cabeça! Virou que fiz... Que isso? Eita! Que isso? Botafogo, Botafogo! Ei, amigão! O cara tem família também, pô! É só tu não! Que isso? Ah, amigão! Aí, tá ligado? Tá ligado? E o cartãozinho? Chega a ser de respeito com quem tá assistindo um bagulho, pô! Eu gosto é disso aí, Biel! Eu gosto é disso! Tá lá, porra! Eita! Mensalzinho! Faleceu com quem? Quem fazia isso no fogo nesse? Marcelo! Não! Bruno Balãozinho! Fim do primeiro tempo, Gabriel Alves Marbosa! O Botafogo que surpreendeu com um gol de cabeça! Aham! Mas, na minha opinião, tá faltando alguma coisa! Tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa! Tá faltando os três pontos que eles já estão conquistando, pô! Pro Botafogo é ótimo! Ótimo demais! Três pontinho pra casa, eu gosto é disso! É o seguinte? É o seguinte? Tá... baixou o Instagram? Baixei! Segue o líder aí, ó! Ó! Se você tá assistindo o vídeo até aqui, e não se inscreveu no canal, nem deixou o like, nem comentou no vídeo, amigão! Exatamente! E vamo partir pro segundo tempo, que eu estou empolgadíssimo, amiguel! Empolgadíssimo! Então vambora! Vambora! Começa o jogo, amiguel! Tá tudo bem? É, chutei o chão aqui! Graças a Deus! Tá vendo como é que tu é? Vamo, Botafogo! Vamo, Corinthians! Eu sou assim! O cara fica na meira das duas! Opa! O que se isso não é? Só que eu sou uma foca, pô! Eu sou um avestruz! Eu sou um camarão! Eu sou um jabutiqui! Jabutiqui! Jogou pro Nestle! Jogou pro Nestle! Jogou pro Nestle! Ó! Gênio da bola! Vamo ver! Que isso! Bateu na trave, tá? Bateu na trave! Eu acho que tu tá vendo coisa! Ah! Bateu na trave, pô! Tu conhece o Rodolfinho? Tá ligado? Quem é o Rodolfinho? Que te pegou atrás do Amário! Não era o Mário? Ele também? Teatro! Quem não acreditou? Papo reto! A gente é muito artista! Não, Papo reto! Alô, Globo! Ó! Já era! Vai aguardar! Opa! Pênalti! Não tem jeito! Foi pênalti! Foi pênalti, pô! Marcou? Pênalti, pô! Alergiu o nosso! Foi pênalti! Peraí, vamo lá! Se o Fábio tirou a mão... Que Fábio, doidão! Que Fábio! Toda hora, Miguel! Toda hora! Eu fico puto! O Cássio! Pegou legal, pô! Pênalti! Pegou legal, Miguel! Nessa aí? Pênalti! Pegou legal! Não tem como anular isso aí, cara! Vamo botar fogo! O Pitbull vai latir, Miguel? Vai latir, ó! Vamo ver! Será que o grande Cássio vai pegar? Vamo ver agora! No próximo capítulo! Que golaço! Uh! Dorbou dele? Pode isso, Arnaldo! Será que ele é o artilheiro? Do Brasileiro? Que golaço! Que bom que ele vem comigo! Um diálogo saudável, tá ligado? Aí, você que tá vendo esse vídeo aí! Coloca aí no comentário se ele é o artilheiro do campeonato! O Tiquinho? O Tiquinho! Pô, cara, eu não sei! Eu acho que é! Marcou dois longe, pô! Tipo assim, um Google a gente consegue, tá ligado? É só entrar no Google, mas... Não tem preguiça! Irmão! Mas tem que ir, ó! A gente e os seguidores, tá ligado? Bela batida, hein! Bela batida! O Cássio é grande! E o Cássio não pegou por... Não, deixa isso aqui! Tu vai falar? De novo não, mano! Mas eu tô enjoado! É! Gol do Botafogo! Mais um, dois a zero! Pô, eu vou te falar! Difícil de parar o Fogudo, hein! Cara, o jogo que, pra mim, parece que tá frio, mas saiu do Google! Tá ligado? Eu sei essa! Ó! E ninguém ca... Aí o inimigo da palma! Caralho! Não, não pensei que dá pra fazer uma palma! Tu ia cantar... E ninguém para! Esse chororo! Tu ia cantar a música! Não! É deles, ó! E ninguém cala! Esse nosso amor! Que eu canto assim Potifogo! Vem, vem, vem! Porra! Eu não sei, mano! Eu acho que eu canto isso aí! Com certeza! E o Botafogo... Cara! O Botafogo fez dois gols e segue no ataque! E o Corinthians tá lá, ó! Todo mundo na zaga! E detalhe! Segue o líder, né, cara! É! Segue o líder! Eu vou te falar! Vai ser papo de três ou quatro gols aí hoje! Mas aí uma aguinha faz bem, né, cara! Não! Você não me oferece nada! Só mandando pra dentro! Que isso! Que chute bonito, mané! Pô! Primeiro chute! Eu acho que é o primeiro chute certo do Corinthians no jogo! Não! O jogo não! Segundo tempo! Cara, eu não lembro! Eu não lembro! Mas... Vira o jogo! Que isso! Que isso! Eu estou me apaixonando por outro clube carioca! Eu estou! O Botafogo! Que isso! Que isso! 3! Não é! Não é! Ah! Conta comigo! É 1? Não! É 2? Não! É 5? Não! É 7? Não! Mano, o Botafogo, Miguel! Estamos vivenciando o momento do Botafogo avassalador, rapaziada! Do Botafogo avassalador! E vou te falar! Diniz, se cuida, hein! Tem um novo gênio na área! É! O nome dele é Luiz Castro! Por um chiquinho! Porra! De novo! Já saturou! Aí! Tu sabe que o treinador do Napoli, os torcedores no começo do ano pediram para que ele saísse do time! Sim! Aí ele continuou! Foi campeão da Itália! Confere! O Luiz Castro, torcedor do Botafogo, pediu para ele sair! E já é líder! Aham! Será? O Napoli ninguém esperava! O Botafogo tá indo no mesmo nível! Tá ligado? Acho que vai ser campeão! Por que tu não só falou que o Botafogo podia ser campeão? Ah! É Luiz Castro! Pô! Vamos com a torcida! Se a torcida pede a gente fala! E hoje já são... Canhotinha de ouro! Não vai rasgar! Não vai! Hoje já são canhotinha, não vai rasgar o papel! A sua anotação vai estar excelente e plena! Fim de jogo, Gabriel! E a tabela continua do mesmo jeito, parceiro! Não tem jeito! E já segue o futebol! Cara! Falou! Ai! Cara! Um jogo muito interessante! Eu falei que o Botafogo ia ganhar e o Botafogo ganhou! Jogou um futebol com o Vicente! Eu tô muito feliz! De verdade! Eu tô feliz pelo Botafogo! Tá ligado? E se você também tá feliz! Sim! E tá no vídeo até aqui! Aham! Deixa o like! Se inscreve no canal! E deixa aquela comentadinha pra ajudar! Legal! É verdade! Se você tá feliz! Vem com o patati! Tá ligado? Não teve jeito! Tamo junto galera! E já segue o futebol! Pro canal não acabar! Valeu! Não teve jeito! Não teve jeito!